Bom, moradores de Santa Maria lembraram hoje os oito anos da tragédia da Boate Kiss em uma homenagem aos 242 mortos no incêndio. Às duas e meia da manhã, mesma hora que o fogo começou no dia da tragédia, familiares das vítimas tocaram uma sirene que ecoou pela cidade. Na frente da Boate, a mensagem. Oito anos de impunidade. O julgamento dos envolvidos ainda não tem data para acontecer. Quatro réus aguardam a justiça. Os sócios da Boate, Mauro Hoffman e Elisandro Spor, e os integrantes da banda agorizada fandangueira, Marcelo de Jesus e Luciano Bonilha, que tocavam no local no dia do incêndio. Foi Marcelo que, durante o show, acendeu um sinalizador de uso externo dentro da Boate. Imediatamente, a espuma acústica, que revestiu o local e era inflamável, começou a pegar fogo. A maioria dos jovens não conseguiu sair do local, que não tinha sinalização adequada. Muitos morreram no banheiro da Boate, que era a única luz visível no meio da fumaça. O Ministério Público apurou ainda que funcionários da Kiss impediram a saída dos jovens durante um incêndio, por medo de eles não pagarem o que consumiram no local. As mortes foram por asfixia por cianeto, um elemento tóxico presente na espuma acústica. As saídas de emergência estavam bloqueadas e os extintores vencidos. O julgamento aguarda a designação de um juiz titular, que só deve acontecer a partir de fevereiro. No ano passado, os réus ganharam na Justiça o direito de serem julgados juntos em Porto Alegre. O pedido foi para o júri não acontecer em Santa Maria, pois alegaram dúvidas sobre a parcialidade dos jurados em relação à comoção da tragédia. Advogados dos réus também tentam fazer um júri a portas fechadas, sem público, alegando restrições da pandemia. A Associação dos Familiares das Vítimas luta contra a possibilidade e quer estar presente no dia do julgamento. Bom, hoje, às duas e meia da madrugada, este triste evento completou oito anos. O incêndio da Boate Kiss em Santa Maria, como vimos, ceifou 242 vidas, deixou mais de 600 pessoas feridas. Apesar de quase uma década da tragédia, ainda ninguém foi julgado. Por isso, nós vamos conversar agora com a juíza corregedora do Tribunal de Justiça do Estado, Vanessa Gastal de Magalhães, que vai nos falar sobre como está a situação desse processo e qual a situação dos réus. Boa tarde, Vanessa. Seja bem-vinda ao Conexão RS. Eu começo me perguntando, nós sabemos que um juiz precisa ser nomeado para assumir este processo. Isso deve acontecer só em fevereiro, a partir de fevereiro, mas a expectativa é que no mês que vem nós já tenhamos uma definição e um encaminhamento, uma data para esse julgamento? Boa tarde. Na verdade, o edital da abertura da vaga da primeira vaga do júri vai ser publicado a partir de 8 de fevereiro. A previsão nossa é que até o final de fevereiro, início de março, a gente já possa ter o nome do novo juiz titular daquela unidade. Bom, existe a chance deste julgamento ser a portas fechadas, não ter presença do público? Essa é uma decisão que cabe ao juiz do processo. Porém, a gente não imagina que isso possa vir a ocorrer. É possível que, se feito durante a pandemia, a gente tenha que ter alguma restrição de público e uma organização para que as pessoas e também aqueles que vão participar do julgamento tenham todos os cuidados em razão da questão sanitária. Essa é uma decisão que vai ser tomada pelo juiz do processo. Bom, hoje o principal pedido, a principal manifestação dos familiares, das vítimas, também dos sobreviventes, é um pedido por justiça. Já fazem oito anos desde que a boate pegou fogo, mas o julgamento ainda não aconteceu. Qual a razão disso? A razão, primeiro, é a complexidade do processo em si. Mais de 200 pessoas tiveram que ser ouvidas durante a instrução desse processo, que é evidente, demora tempo. Pessoas, inclusive, que não mais residentes em Santa Maria e pessoas de fora do Estado. Além disso, diversos recursos que as partes interpuseram. Então, em razão disso, a demora, em relação à demora dos recursos e a complexidade em si do processo da boate Kiss, que envolve muitas pessoas e que fizeram com que muitas pessoas precisassem ser ouvidas nesse processo. Hoje, há decisão para que esse julgamento aconteça em Porto Alegre. Um dos réus também, o Ministério Público, entrou com pedido para que um dos réus também fosse julgado em Porto Alegre. Por que esse júri não acontecia em Santa Maria? Na verdade, há diversas decisões do Tribunal de Justiça determinando que o júri aconteça em Porto Alegre. Alguns pedidos feitos por algumas das defesas dos réus e o último pedido feito pelo Ministério Público, que foi julgado no final do ano passado e que aí aglutinou todo o julgamento novamente em Porto Alegre. São, então, alguns pedidos de defesas de alguns dos réus e o último deles do Ministério Público com o fundamento de que seria melhor, então, o julgamento ser realizado em conjunto de todos os réus em Porto Alegre. Mas pela experiência da senhora, esse tipo de localização, onde é feito o julgamento? A alegação é que em Santa Maria haveria uma comoção e os jurados poderiam ser influenciados. Isso poderia afetar uma possível decisão? A decisão do tribunal, nos pedidos que foram feitos, levou em conta também esta questão. Uma decisão judicial, coube recurso, ainda tem algum que outro recurso, mas que não afeta o andamento do processo, não tem efeito suspensivo para parar o processo. O tribunal levou em conta e avaliou que sim, que poderia ter essa influência. Em razão disso, desaforou para Porto Alegre. Bom, hoje são quatro réus nesse processo, os dois sócios da boate e os integrantes da banda agorizada Fandangueira. A pena, caso eles sejam condenados, pode chegar a quanto? É difícil prever, porque são diversos fatos criminosos que eles são denunciados. E isso vai ser avaliado no momento em que o tribunal do júri e conselho de sentença avaliar fato a fato quais eles vão ser condenados, se forem, eles podem ser absolvidos. Então, é difícil mensurar a pena, até porque são centenas e centenas de vítimas. Então, tem que avaliar toda essa circunstância para ver, afinal, se vai haver uma condenação, em que fatos ocorrerá a condenação ou não. Então, não tenho como mensurar a pena. Bom, Vanessa, você fala que é um processo muito complexo a avaliação desse caso. Para o nosso telespectador entender, como funciona o trabalho da justiça nesse caso? Quais ações são sendo feitas durante esses oito anos? Eu comento que ele é complexo em razão da magnitude da repercussão, do número de vítimas, número de réus, e também em razão de toda uma estrutura que terá que ser montada, como tinha ocorrido lá em Santa Maria, para que esse julgamento ocorra. Para que as pessoas tenham noção, assim, mais exata, não basta marcar uma data e as pessoas se deslocarem até o plenário para que ocorra esse julgamento. Esse julgamento pressupõe meses de organização para que a estrutura fique pronta, licitações, inclusive, porque o Tribunal de Justiça é um ente público, ele não pode contratar diretamente com um particular. Se precisa, por exemplo, de hospedagem para todos os jurados, para as vítimas que vão ser ouvidas, para as testemunhas que serão ouvidas, se precisa de toda uma logística, questão de segurança, alimentação. Então, essa complexidade é que nos leva a começar essa preparação com muitos meses de antecedência. Então, assim que for marcado esse júri, com alguns meses de antecedência, se passará a organizar toda essa parte administrativa, estrutural, para que ele seja realizado com a maior tranquilidade possível pelo juiz que vai, então, conduzir o julgamento em si. Bom, os familiares das vítimas, eles pedem que mais pessoas sejam responsabilizadas pelo incêndio na boate. Hoje, como a gente comentou, são quatro réus, os sócios e os membros da banda. Há possibilidade de mais gente ainda ser responsabilizada por este crime? Neste processo atual que corre em Porto Alegre, são apenas quatro réus e destas decisões já não cabe mais recurso. Bom, as outras pessoas, os outros investigados durante o processo pela polícia, chegaram a ter os seus nomes enviados como uma investigação para uma análise do Ministério Público? Sim, lá no início, o indiciamento pela polícia civil foi de um número maior de pessoas. E aí foi se apurando, cada órgão fazendo o seu trabalho, o Ministério Público denunciou aqueles que entenderam que havia prova suficiente, uma parte foi remetida para a Justiça Militar também e hoje temos neste processo quatro réus, os dois sócios da boate, como tu referiste, um músico e um assistente de palco da banda. Bom, como é feita a escolha desse juiz que vai ser responsável pelo processo? Esse processo foi distribuído para a primeira vara do júri, atualmente a titular do juizado, a doutora Thais Kulau. A doutora Thais Kulau está terminando um curso de especialização nos Estados Unidos e retorna na semana que vem. Nesse período em que ela esteve fora, ela acabou sendo convidada para vir compor a Corjudoria da Justiça e em razão disso é que eu comentei ao início que em fevereiro, que é a data em que ela assume aqui na Corjudoria, dia 8 de fevereiro, abrirá um edital para preenchimento da vaga. Esse edital, então, é publicado e aqueles colegas magistrados de Porto Alegre ou de cidades maiores podem se candidatar a uma remoção, trocar de jurisdição. Eles estão trabalhando numa área, numa outra vara e podem se candidatar a essa vaga. Em sendo o preenchimento da vaga por remoção, é algo que se dá de uma forma mais célebre. se ninguém se interessar, se não houver interessados, aí se parte para a questão da promoção, ou seja, colegas magistrados de entrança intermediária podem se candidatar, apresentarão aí toda a sua documentação que é necessária, produtividade, apresentação de sentenças para que seja feita a avaliação, então, daquele que ganhará o edital, como a gente fala. A gente imagina que é possível que se dê o preenchimento da vaga por remoção e que isso vá trazer um pouco mais de agilidade para a escolha do juiz. Bom, isso deve começar a acontecer a partir ali do começo de fevereiro. Pela sua experiência, doutora, o julgamento deve acontecer ainda neste começo de ano, no primeiro semestre? Essa é uma decisão que é do magistrado que conduz o processo. Quer dizer, nós podemos ter ainda... Não é uma decisão administrativa, nem da conjurinha. Nós podemos ter ainda mais tempo de espera. vai depender da decisão. Vai depender da questão também da pandemia. Isso tudo tem que ser avaliado pelo colega, as condições, se ele entende que é razoável que ele tem condições ou de fazer esse plenário, qual o número de pessoas que vai poder assistir, comparecer. Isso, então, é uma decisão que ele vai ter que tomar assim que ele tomar essa decisão. Como eu disse, a administração do tribunal e a corredoria estarão prontos para ali apoiar nessa decisão e aí tomar todas as providências necessárias para que o plenário saia na data em que ele designar. É possível ainda que saia esse ano. Não é algo que não há previsão, que é impossível de ocorrer. Pelo contrário, é possível, mas parte da decisão dele. Bom, a decisão de transmitir esse julgamento, televisionar, ele também cabe ao juiz? Cabe ao juiz, mas é algo que a gente vê como bem viável. o Tribunal de Justiça já fez uso dessas ferramentas no julgamento do caso Bernardo. Foi algo que realmente a gente viu que foi produtivo, que foi razoável e em razão do número de vítimas e de interessados no julgamento da boate FIS, a gente percebe que também seria uma ferramenta muito útil para a transmissão do plenário, até para evitar a aglomeração de pessoas em razão da pandemia. Perfeito. Doutora, a escolha dos jurados, será feito em Porto Alegre esse julgamento? Os jurados serão de Porto Alegre também? Exatamente. O sorteio é feito no dia do julgamento, no primeiro dia, é um dos primeiros atos que acontece e serão os jurados de Porto Alegre, cadastrados aqui e que estão vinculados à comarca de Porto Alegre. Bom, doutora Vanessa Magalhães, muito obrigado pela sua entrevista ao Conexão RS, seja sempre bem-vinda. Eu que agradeço a sua disposição. Obrigado. Obrigada.